Kaique Gonçalves pergunta, Chico, faça uma análise, por gentileza, se supostamente a modalidade de consórcio fosse banida do Brasil, o que aconteceria com as binárias e as demais montadoras? Qual abalo no mercado? Kaique, você fez uma pergunta cabriocrática. Pergunta muito importante para as pessoas entenderem o impacto do consórcio hoje em dia. A Honda e a Yamaha, elas estão vendendo muitas motos, inclusive a Honda, se não me engano, vai bater algum recorde de vendas esse ano. Ela vai fechar um ano com recorde de vendas. Por quê? A partir de 2020, a taxa de juros subiu, explodiu, saiu de 2%, chegou a bater 13,75%, taxa Selic. E com essa taxa alta da Selic, ela impacta nos financiamentos, na taxa de juros do financiamento. Presta atenção, Zé, presta atenção, Maria, porque esse assunto, você que está aí, você jovem de 18 anos, ou você alienado de 40, 50 anos, ah, que assunto chato, não é, Zé. Ó, Maria, não é não. Isso impacta na sua vida. E você, motociclista, que quer trocar moto, isso faz toda a diferença você entender. Eu vou falar de uma forma muito fácil, para todo mundo entender. Não vou ficar falando tecniquês aqui. Então, a taxa de juros, a taxa Selic, ela estourou a partir de 2020, saiu de 2%, foi para 13,75%, para conter a inflação. E aí, é um mecanismo, alguns países usam esse mecanismo, de aumentar a taxa Selic, ou seja, a taxa de juros, para conter a inflação. Cada país lida de formas diferentes. O nosso país lida dessa forma, aumenta a taxa de juros para segurar a inflação, porque estava, a gente começou a ter uma inflação crescente. E isso iria prejudicar mais ainda a economia, do jeito que já está prejudicada. O que acontece? Quando você aumenta a taxa de juros, você arrefece o mercado, o comércio. Os bancos, as instituições financeiras, elas começam a diminuir o crédito, a oferta de crédito. Ou seja, você vai num banco pedir um crédito para comprar um carro, ou uma moto, ou pegar uma geladeira, ou um ar-condicionado, um fogão, não importa. Quando se fala em crédito, até quando você vai ali na Magalu, Casas Bahia, comprar uma geladeira a prazo, no boletão lá, tudo isso, a taxa de juros alta influencia, porque Magalu, Casas Bahia, elas têm por trás instituições financeiras. Então elas vendem crédito. Para elas é mais lucrativo botar juros lá em cada parcelinha daquela, da geladeira dividida, da TV, do fogão, da máquina de lavar. De isso a carros. Então todo mundo sofre com isso, quando sobe a taxa de juros. O que acontece? Subiu a taxa de juros, o risco aumenta para os bancos entregarem o crédito, oferecer dinheiro emprestado para você comprar um bem de consumo. O que aconteceu? Diminuiu o consumo porque não tem crédito brasileiro. Já estava enfrentando uma crise econômica, redução do poder de consumo. E a redução do poder de consumo se resume de forma bem porca. Você não tem aumento de salário. Tudo sobe e seu salário não sobe. Mais ou menos isso. Tem outras questões envolvidas, mas eu vou falar de uma forma bem básica para todo mundo entender. Seu salário não aumenta, mas tudo aumenta. Então você perde o poder de consumo. Todo mundo provavelmente já percebeu isso. O que você comprava em 2019, você não compra mais hoje com o mesmo preço. Aí você diz, mas é porque aumentou o custo dos insumos eletrônicos. Ah, porque não tem mais insumo eletrônico. Por um tempo isso era uma verdade. Hoje não é mais. Hoje a indústria se aproveita disso para manter os preços altos. Era para baixar tudo. Porque lá em 2020, no pico do C-19, o frete do container, container de navio, aquelas caixas de ferro que vocês veem lá no navio, aquilo chama-se container. Um container daquele, antes de 2020, custava em torno de mil dólares para você colocar coisas naquele container, para poder transportar nos navios. Em 2020 e 2021, isso subiu para 12, em alguns casos, de mil para 12 mil dólares, por causa de toda a loucura do C-19. Já voltou à normalidade, ou seja, já está de volta na faixa dos mil dólares. Então não há justificativa para algumas empresas, principalmente a indústria automotiva, dizer que não está valendo a pena, está tendo prejuízo. Na realidade, eles não querem perder a alta lucratividade que eles tinham de 2020 até 2022. E agora em 2023, nós estamos percebendo todo o impacto. E eu vou chegar lá, calma, eu preciso contextualizar. Nós estamos percebendo o impacto agora em 2023, mais ainda da falta de crédito no mercado. Tenho certeza que alguns de vocês já foram numa concessionária tentar comprar uma moto, mesmo que você tivesse um valor para dar de entrada, seja 30% do valor da moto. E vocês, tendo todas as contas em dia, sem dívida, aberta, em aberto. Todo mundo aqui tem dívida, né? Todo mundo aqui tem dívida. Pelo menos uma dívida de imóvel ou um carro. Tem uma pequena dívida ou uma grande dívida, mas tudo sob controle. Essa mesma pessoa, talvez você que esteja me assistindo, você com todas as dívidas controladas, você foi numa concessionária e crente que seu score estava bom. Score é a sua pontuação entre as instituições financeiras. É quanto você tem de bom pagador e de bom consumidor. Não adianta só você pagar certo. Você tem que consumir. Quanto mais você consome, seu score sobe. Quanto mais você paga em dia, seu score sobe. É por isso que a gente fala score, que é pontuação em inglês. Então, todos nós consumidores brasileiros, para as instituições financeiras, bancos, nós temos um score, que é a pontuação. Então, essa pontuação é medida de quanto você consome no crédito, no cartão, principalmente nos cartões de crédito e empréstimos, e quanto você é bom pagador dessas dívidas. Se você é um bom pagador e você tem dívidas, consome, você tem um score, ou seja, uma pontuação boa, alta. E eu tenho certeza que muitos de vocês, mesmo com um bom score, com 30%, no mínimo, para dar de entrada numa moto, não conseguiu comprar. Aí você pergunta, poxa, como assim? Eu tenho um crédito bom, eu tenho um score bom, uma pontuação boa, minha dívida está ativa e ok, eu estou, não estou devendo nada, assim, com parcela em aberto, devendo todo mundo está. Mas parcela em aberto, está tudo pago, está tudo certo, e não conseguiu crédito da moto, por quê? Exatamente porque a taxa Selic e os bancos, as instituições financeiras, elas reduziram a oferta de crédito. Mesmo você tendo um bom score, alguma coisa interna, algum fator que eles entendem por risco, fez com que, algum fator que eu não sei explicar, que é interno, fez com que aquela instituição pensasse e dissesse, não, esse CPF, ele não é, é arriscado dar esse crédito para este CPF. Então é isso que está acontecendo com a nossa economia hoje. Quando se fala em indústria automotiva e no mercado automotivo em geral, carros e motos, até mesmo caminhões, mas vamos falar de carros e motos. O crédito está restrito, pouco dinheiro circulando, e as montadoras, elas começaram a ficar preocupadas. A partir de 2020, o que a Honda fez? A Honda e a Yamaha, que são as duas maiores, que detêm de mais de 90% deste mercado brasileiro. Elas já tinham uma base de consorciados gigantesca. A Honda, ela tem o seu próprio banco, é o Banco Honda. A maior taxa de juros do mercado automotivo de motocicletas é de qual banco? Banco Honda. É a maior taxa de juros. Por quê? Porque todos os seus credores, eles têm um risco alto para o Banco Honda. O Banco Honda, ele percebe que tem um risco alto, ou seja, vende para pessoas que têm um risco alto de dar cano, calote. Não se ofendam pessoas que estão lá no Banco Honda, mas é o que o banco entende. Por isso que as taxas de juros do Banco Honda são altíssimas, assim como o Banco Yamaha. Vocês querem ver qual a taxa de juros, a menor taxa de juros de banco? De todos? Banco BMW. É a menor taxa de juros. Isso vocês podem olhar no próprio Banco Central. Lá no Banco Central tem um link. Você entrando no site do Banco Central, você consegue olhar todas as instituições e suas taxas, respectivas taxas de juros. Instituições que fornecem crédito para compra de veículos, etc. Vocês vão ver lá. Banco BMW é a menor taxa de juros. Por quê? O risco é menor. Em tese. E aí o Banco Honda já tinha uma base, e o Consórcio Nacional Honda, que já tem décadas, ele já tinha uma base gigantesca de consorciados, só que a Honda, ela ainda tinha, em 2019, motos à pronta entrega nos pátios de cada concessionária sua. Era uma prática de mercado ter motos no estoque à pronta entrega. Então você podia ir numa concessionária Honda e comprar uma moto à vista e à pronta entrega. Como você pode ir hoje em qualquer concessionária fora Honda e Yamaha? Você vai lá, você vai ter a moto à pronta entrega, essa mesma moto, ela vai ser ativada em até 48 horas. Show de bola. Todo mundo via isso em 2019. A partir de 2020, o sonho de todas essas montadoras, principalmente Honda e Yamaha, se concretizou. Elas não queriam ter estoque, elas não queriam ter motos à pronta entrega, porque estoque é risco. Estoque é como se você comprasse 50 quilos de feijão para a sua casa, sendo que você só consome 1 quilo por mês. Eu vou dar um exemplo, tá, gente? Se você consome, vamos lá, 2 quilos de feijão por mês, você e sua família, 2 a 5 quilos por mês, e você comprar 50 por mês, para que você comprar 50 quilos de feijão por mês? Se você só consome 5, era mais ou menos isso o que acontecia com as concessionárias. Elas compravam muitas motos, muita moto em estoque, isso é custo porque é dinheiro parado. Moto no estoque é dinheiro parado, é prejuízo. Tanto para a montadora que tem que aumentar a sua linha de produção, quanto para o concessionário que tem que pagar por isso, o dinheiro está imobilizado lá. Esse dinheiro podia estar numa conta, numa aplicação, rendendo. Ao invés de ele ter que tirar esse dinheiro, comprar a moto e deixar lá parado. É um chamado bem imobilizado. Está lá parado. E bem não, né? É um passivo, né? Não é nem um bem. É um passivo. Está lá parado a moto, não consegue vender. Por isso que a gente via, alguns anos atrás, queima de estoque. Vocês lembram? Queima de estoque, Honda, queima de estoque de final de ano, não tem mais. Vocês já perceberam que não tem mais queima de estoque, Honda e Amarra? É raro uma concessionária de interior, geralmente, que tem uma moto a pronta entrega. Essa moto provavelmente foi vendida e houve uma desistência. Por algum motivo. Ou porque o banco não aprovou, sei lá. Aconteceu algum revertério com o dono ou a dona. E aí sobrou aquela moto, está disponível. Aí o vendedor liga, tem uma moto aqui, sobrando. Tipo, uma na vida. Mas não existe mais queima de estoque para a Honda e Amarra. Porque se realizou o sonho em 2020 deles não precisarem mais ter estoque. Esse é o sonho de toda montadora. Que é sob demanda. Venda sob demanda. Ou seja, você vende a moto, a moto não está no estoque e ela vai ser produzida. Olha que lindo. Custo zero para manter aquela moto para o concessionário. Ele não precisa mais ter aquele espaço gigantesco de galpão. Ele não precisa ter o dinheiro imobilizado para comprar um monte de moto para deixar no estoque. Acabou isso. Ele não precisa correr risco de pegar fogo no galpão ou alguma coisa. Porque ele vai vender sob demanda. A pessoa vai lá. Olha, eu quero comprar uma moto. Tá, então você vai entrar no consórcio ou vai comprar uma moto e vai receber daqui a 90 dias. Porque ela vai ser fabricada. Isso foi um sonho realizado dessas montadoras. Mas era sob o pretexto do C19. Toda a crise logística. Toda a crise global que nós tivemos. Acabou isso. Não tem mais. O C19 acabou. A pandemia acabou. O que aconteceu? Voltou tudo ao normal? Não. Então, desde 2020, a Honda focou no consórcio. O consórcio faz parte do tripé da Honda e da Yamaha. Que é consórcio, venda de motos, venda de peças. Sendo que o consórcio é a galinha dos ovos de ouro da Honda e da Yamaha. Porque eles recebem dinheiro dos credores todo mês. Sendo que quando aumenta a moto, aumenta o valor do boleto. Ou seja, o juros está embutido lá na taxa de administração. E eles aumentam automaticamente o boleto quando aumenta a moto. Todo mundo vai pagar por isso. Todo mundo que está naqueles grupos. São milhares de pessoas que estão nesses grupos. Sequer receberam a moto. Elas estão pagando sem ter o bem. Ou seja, risco minimizado. Eles não correm risco de tomar calote. De ter que acionar a justiça para retomar a moto. As pessoas estão pagando sem ter o bem. Então, consórcio é uma coisa que só tem aqui. É jabuticaba. É o brasileiro sendo feito de trouxa. E as pessoas que se dão bem com isso reverberando como se isso fosse bom. E aí, o que acontece? Eles viram que isso é maravilhoso. É ótimo. Então, vamos continuar com isso. O que aconteceu? Houve uma coordenação de cima para baixo. Ou seja, da montadora Honda. Da parte comercial da Honda. Beijo aí para a diretoria comercial da Honda que gosta tanto de mim. Eu sei porque vocês gostam. Vamos lá? Então, a diretoria comercial da Honda, ela baixou lá uma orientação para todos os então 1.100 concessionários, que agora são 1.230. Baixou essa orientação dizendo, a partir de hoje vocês vão focar no consórcio. A gente não tem moto a pronta entrega. E aí, é venda sob demanda. Não tem moto a pronta entrega. E quem quiser comprar a pronta entrega, só vai receber depois de quem for consorciado. Então, vocês vão entregar o benefício. Vão falar para as pessoas que, como se fosse um benefício fazer o consórcio, porque vai receber, ao invés de 90 dias, vai receber em 60. E para a gente é muito melhor ter consórcio. A lucratividade para vocês também é boa. Todos os argumentos de quem se dá bem melhor, muito mais do que quem compra. Só que é muito pior, gente, para a gente que compra. Se havia uma lucratividade em cima de quem comprava a vista, agora no consórcio, melhorou mais ainda para a Honda e para os seus concessionários. Não há prejuízo, como existia antes, com motos no estoque, aumentar a produção para poder gerar um recorde de vendas. Não. Você pode bater recorde de vendas com vendas sob demanda. Ou seja, botou o dinheiro, pagou, ou entrou no consórcio, deu o lance, fechou, você produz a moto. Não tem mais aquele desperdício de você ter queima de estoque. Então, se o consórcio acabar, se houver uma lei, que a gente sabe que aqui no Brasil isso é muito difícil, porque existem forças ocultas que não vão permitir que isso aconteça. Mas se houvesse a possibilidade no mundo, numa Terra 2, se isso ocorre numa Terra 2, de consórcio no Brasil é crime, a Honda vai ter que mudar a estratégia. Ela não vai acabar, não vai quebrar, não vai se dar mal. Ela vai mudar a estratégia. Qual é a mudança de estratégia? Produzir mais moto, botar a moto lá para a pronta entrega, ou gerar algum tipo de fila que a pessoa paga a moto sem receber a moto imediatamente. Ou seja, ela vai vender a moto para os trouxas, porque brasileiro é um povo trouxa, gado, burro, ignorante. E é mesmo os ufanistas aí que fiquem aí arrancando os cabelos do Fufu à pinça. Porque se você não enxerga que o seu próprio povo é um povo enganado, tolo, e que acredita em qualquer coisa, você também faz parte desse bolo. Então, o brasileiro é facilmente enganado. Então, se isso acontecesse como acontece na supostamente Terra 2, crime ter consórcio. A Honda ia achar alguma forma de fazer uma fila e que a pessoa pagasse para receber a moto em 60 dias. a não ser que realmente também fosse crime fazer qualquer tipo de fila sem entregar a moto em até 48 horas. Ou 5 dias ou 10 dias úteis. Então, teria que ser uma série de leis para proteger o consumidor. Ou seja, pagou, levou em até 10 dias e consórcio é crime. O que ia acontecer? A Honda ia ter que aumentar a sua produção, aumentar a quantidade de funcionários, maior investimento, maior geração de empregos. Ia ser ótimo para a gente, mas não ia ser para a Honda. E ela teria, sim, que fazer estoque. Teria que aumentar a produção. Teria que poder escoar as motos em maior quantidade. E isso iria diminuir a lucratividade, aumentar o custo operacional e diminuir a lucratividade para os acionistas lá do Japão. Então, seria ótimo para a nossa economia. Mas, infelizmente, isso aí só acontece na Terra 2. Aqui, vai continuar assim. E as pessoas sendo enganadas. E é por isso que a diretoria comercial da Honda gosta tanto de mim. E esse é um dos motivos que eu não sou convidado para nenhum evento da Honda. Vocês entendem? É por isso, gente. E por isso que eu não tenho nenhuma expectativa para ser convidado. Porque eu tenho plena noção do meu papel. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto